O meu compadre O meu compadre Vamos depois a um restaurante fino Que tinha um tanque com muito peixe a nadar Ali ao lado numa montra bem bacana Estava a carne, a fantazana, uma coisa de pás-mar Era uma casa toda cheia de etiqueta Pus o serviço não tinha nenhum atraso E foi então que agarrámos no menu Escolhemos o acaso E logo veio a comida desejada Foi nessa altura que o caso ficou bem feio Para cada um com um estado de direção Vem um grande pretalhão com uma batata no meio Para cada um com um estado de direção Vem um grande pretalhão com uma batata no meio Com o Paz fomos enganados Fomos enganados E a cidade estava toda engalanada Andava todo na campanha eleitoral Era uma festa com faixas e bandeirolas Até dava camisolas para levantar a moral Um candidato para a Câmara Municipal Vinha na frente todo bem abenaltado Já tinha sido o presidente anterior Momento muito valor, competente e muito honrado Então gritei, este é o meu candidato O meu compadre respondeu logo que não Disse para mim, pode-se crer que não me engano Aquele foi um fulano que já esteve na prisão Disse para mim, pode-se crer que não me engano Aquele foi um fulano que já esteve na prisão Compadre, fomos enganados Fomos enganados, fomos enganados Compadre, fomos enganados Fomos enganados, fomos enganados Compadre, fomos enganados